Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muitíssimo especial, porque eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a minha mãe. Finalmente eu trouxe ela pra fazer esse vídeo aqui comigo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês todos, não só aqui no YouTube, como no Instagram também. E é um vídeo que a gente vai compartilhar algumas dicas preciosíssimas com vocês de como aprender o inglês. E aí eu trouxe uma especialista, gente. Vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho sobre ela e por que ela é uma especialista no assunto. Ah, especialista. O inglês na verdade virou minha vida. Primeiro meu nome é Mirella, Mirella Salvucci. Eu tenho 48 anos e eu tenho 18 anos pelo menos trabalhando numa escola só. Eu devo ter mais ou menos uns 21, 22 anos trabalhando com língua inglesa. Hoje o meu trabalho é voltado para crianças, de bebezinhos até 10, 11 anos. É um trabalho muito bacana, muito gostoso. E como foi que eu aprendi inglês? Eu fiz um curso de inglês muito longo, que me trouxe a oportunidade de aprender inglês de uma forma muito gostosa. E aí, dessa forma, foi como eu pude oferecer também pra que a Natasha aprendesse inglês. Hoje em dia nós não temos mais opção. O inglês já faz parte do nosso dia a dia. O inglês já faz parte até da nossa língua portuguesa, né? Nós já roubamos aí muitas expressões americanas. E hoje em dia, videogame, tudo é inglês. Então, aprender inglês é uma delícia, gente. Não tem como fugir disso. Então, a minha mãe, desde pequenininha, me colocou pra fazer curso de inglês. Eu já fui, inclusive, aluna da minha mãe, né? Nessa escola que ela trabalha. Então, eu tenho contato com o inglês desde pequena. Fiz muitos anos de curso de inglês. Mas, assim, o inglês você pode até aprender, mas se você não pratica, né? Ele vai se perdendo. É, esse é o grande segredo do inglês, né? É você tentar o máximo possível ter a oportunidade de falar, ouvir e praticar o inglês. Porque uma vez que você estuda, se você para, você perde muita coisa. É a mesma coisa de andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta. Mas, se você não pratica, você acaba não sabendo mais. Então, basta praticar. E aí, nesse vídeo, então, a gente juntou algumas dicas que as duas acham muito importantes e dicas que ajudaram a gente, né? Enquanto a gente aprende inglês. E aí, a gente vai compartilhar essas dicas com vocês. A gente espera que com esse vídeo, né? A gente consiga convencer vocês ou, então, ajudar vocês nessa fase aí que é aprender o inglês. A gente sabe que não é fácil, mas, gente, não é impossível, né? E mesmo depois de mais velho... De jeito nenhum. Só a título de exemplo. A minha mãe começou a aprender inglês depois dos 65 anos. Hoje, ela entende muita coisa, fala. Inclusive, continua praticando inglês, fazendo cursos em casa. Então, assim, por mais que a minha mãe foque bastante, né? Nas crianças, que a escola dela ensine desde pequenininho. E, afinal de contas, quanto mais novo você começa, mais o idioma vai prender na sua cabeça. Mas isso não quer dizer que, depois de mais velho, você não consiga aprender o idioma, né? Com certeza. Então, a gente vai agora compartilhar com vocês as nossas diquinhas, né? Então, a minha mãe vai começar com a primeira delas, que é... Escutar música. Gente, não é nada extraordinário. Música. Quem é que não gosta de escutar música, gente? Então, procure escutar música. Coloque no seu carro, coloque em casa, onde você estiver, no seu celular. Hoje, a gente tem recurso pra isso. Escute música. A música, ela tem... Ela trabalha no outro lado do cérebro. Assim como o aprendizado da língua inglesa. Ela faz com que você aprenda com prazer, faz ativar a sua criatividade. Então, escute música. Pegue aquelas músicas que, quando você ouve, você sente aquela coisa boa. Isso vai facilitar o aprendizado de inglês. Tudo que você aprende com emoção, o aprendizado é muito mais fácil. Falou a professora que sabe tudo. Não, mas isso é muito verdade, gente. E, principalmente, porque, naturalmente, a gente já tem contato com muita música. A maioria das músicas que tocam aí, no top 10, são sempre músicas em inglês. Então, já são músicas que a gente já tá familiarizado. São músicas que a gente gosta de escutar. Que a gente escuta várias vezes na rádio, em casa, nas festas. Então, assim, além de escutar a música, que já é um trabalho muito bom pro seu ouvido, o legal é você começar, então, a pegar a letra dessas músicas e começar a entender o que você tá ouvindo. Com criança, por que a gente coloca música? Porque a gente trabalha o listening. A criança tem que aprender primeiro a ouvir. Depois é que ela começa a fase de expressar as primeiras palavras, as primeiras sentenças em inglês. Então, a música é uma forma dela ouvir. Assim como uma criança, quando nasce, ouve os pais no primeiro ano falando e depois ela começa a falar as primeiras palavrinhas. Com os adultos, eu acredito que seja o mesmo processo, né? Então, primeiro você precisa educar o seu ouvido, entender o que você tá escutando, pra depois, então, você ir pra parte de você conseguir falar. Habilidades da fala, né? Então, por isso que essa parte de escutar música e começar a ler as letras das músicas, eu acho que é uma dica muito legal, porque você começa a aprender um pouco de vocabulário, você consegue entender o que é a pronúncia e o que você tá lendo, você consegue depois traduzir o que a música quer dizer. E é uma forma simples e divertida, né? De aprender o idioma. Exatamente. A música, inclusive, quando você começa a ouvir, depois você pega a letra, é interessante que você fala, nossa, agora eu tô entendendo o que ele tá falando. E muitas vezes você entende pelo contexto, que é uma outra forma de aprendizado. É você criar as suas associações, você ouvir música e depois ir atrás da letra, é muito legal, que aí a sua curiosidade vai aguçar e você fala, ai, peraí, eu não sei o que que é isso, eu vou lá no dicionário pra saber. É muito legal, gente. É muito gostoso. Então tá aí, uma dica fácil, simples, pra você começar a ter contato com a língua inglesa, escute música. Outra dica muito interessante é assistir desenho com crianças, filmes, seriados, que você já conhece em inglês. Por quê? Você já conhece a história e agora você vai começar a trabalhar o processo de imersão. Você vai tá ouvindo ali o inglês. No início, para os adultos que têm muita dificuldade, ouça e coloque a legenda em português. À medida que você for se familiarizando com o listening, que você começar a se sentir à vontade com o inglês, você começa a passar a legenda para o inglês. Porque aí você já vai estar trabalhando duas habilidades, o listening e o reading. Tudo isso assistindo filme, gente. Assistindo série. Muito legal. Então comece com aqueles vídeos, aqueles filmes clássicos que todo mundo conhece. Comece assistindo em inglês com legenda em português. E depois você faz a troca para a legenda em inglês. E aí você vai ver o tanto que você vai aprender de gíria, de expressões dos nativos, da velocidade da fala deles. Então é muito legal. É uma dica muito bacana. É, eu até hoje, com o nível de inglês que eu tenho, eu ainda assisto tudo em inglês com legenda em inglês. Porque isso é uma forma muito grande de enriquecer o vocabulário também. Então, por eu não falar o inglês como primeiro idioma, como uma língua nativa, né? A gente ainda tem muitas falhas ali no vocabulário. Tem muita coisa que a gente ainda não entende. Tem muitas palavras que a gente não conhece. E assistir séries com a legenda em inglês faz com que você aprenda cada vez mais palavras novas. Então, acontece muito de eu estar assistindo alguma série e aí ver uma palavra, olhar e falar hum, não conheço essa palavra. Eu pauso a série, pego meu celular, procuro o que que é. E aí com isso eu aprendo uma palavra nova. Então assim, mesmo pra quem já tem um inglês muito bom, é sempre uma dica boa assistir os filmes e séries e tudo isso em inglês com a legenda em inglês. E aí com isso você vai praticar muito, vai aprender muitas palavras novas. É um ganho muito grande, é muito bacana. Bom, a próxima dica então é uma dica que eu vou dar pra vocês. Que nada mais é do que praticar o inglês. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, que muita gente tem muita dificuldade, muita insegurança em falar. Eu mesma, depois de ter feito quase nove anos de curso de inglês, o meu inglês ainda era bem enferrujado. E na verdade ele só melhorou depois que eu comecei a namorar o Jordi, que é o meu namorado holandês, que não fala português. Então pra isso eu tive que desenferrujar o meu inglês. E foi assim, na verdade, que o meu inglês voltou. Então assim, a dica mais importante é praticar. E é aí que eu vou trazer uma dica, gente, de ouro pra vocês. Que é a plataforma Cambly. Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar do Cambly, mas agora eu vim trazer a minha experiência. Porque eu, pela primeira vez, usei o Cambly. E posso dizer com toda certeza que é uma plataforma incrível pra quem tá querendo começar, ou até pra quem já fala inglês. Se você não conhece ainda, o Cambly é uma plataforma 100% online. Então você não precisa ir a lugar nenhum pra fazer aula de inglês. E com um detalhe muito importante, que na verdade eu acho que é a coisa mais especial do Cambly, é que você faz essas aulas no conforto da sua casa e com professores nativos. Então todos os professores que estão ali na plataforma Cambly, eles são norte-americanos, canadenses, ingleses, australianos. São pessoas que têm o inglês como língua materna. Então isso, assim, é o melhor jeito possível de você aprender inglês. Uma outra coisa muito interessante também, é que você consegue acessar a plataforma tanto pelo computador, quanto como um aplicativo no seu celular. Então mesmo que você não tenha um computador bom, ou que você esteja num lugar sem o seu computador, ainda assim você consegue fazer aula pelo Cambly. Na verdade, então, não tem desculpa pra não aprender. Não tem desculpa mesmo. E aí, gente, eu vim trazer aqui uma mega promoção e uma oportunidade única pra vocês. Porque somente esse mês, pela primeira vez na vida, o Cambly tá com uma promoção nos pacotes mensais. É a primeira vez na vida que o Cambly faz isso. E eu achei muito interessante, porque você tem a oportunidade de pegar um plano mensal, entender mais ou menos como a plataforma funciona, se você vai se adaptar, se você gosta ou não. Então, pela primeira vez, você tem a chance de ter um desconto muito maravilhoso nos pacotes mensais. Gente, isso é incrível. Se eu tivesse tido isso na minha época de estudante, olha... Teria sido muito mais fácil, né? Então, pra isso, gente, vocês precisam usar o meu código de desconto. Vocês conseguem, então, descontos nos planos mensais. E também vocês ganham a primeira aula de graça. Vou deixar o código bem aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Então, não tem desculpa pra vocês não aprenderem inglês. E aí, antes da gente continuar com as nossas diquinhas, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona a plataforma. Porque hoje, eu fiz uma aula com o Cambly pela primeira vez. Que legal! Foi muito legal! E aí, eu mostrei um pouquinho pra vocês como é que é a experiência desde o começo. Desde logar na sua conta do Cambly até você chegar no seu tutor escolhido, né? Pra você ter a sua aula. Pra vocês entenderem mais ou menos como é que a plataforma funciona. Então, eu vou começar ensinando vocês a acessar a plataforma Cambly, que é muito simples. E aí, eu vou fazer o meu login. Se você não tiver o login ainda, você pode só se inscrever. Então, essa daqui é a plataforma do Cambly. E aí, aqui embaixo, você vai encontrar um tutor. Aqui, você consegue um filtro pra dizer se você quer conversas básicas, intermediárias, avançados, inglês pra negócios, assuntos como saúde, filmes, televisão. E você pode também escolher qual é o sotaque do professor que você vai ter. Então, você pode pegar um sotaque norte-americano, um sotaque britânico, australiano ou outros. Aí, aqui eu tenho todas as opções de professores que eu posso escolher. E aqui você tem uma breve introdução do professor. O professor. E aí, você tem um sotaque. Perfeito. Então, quais são as suas filmes favoritas? Bem, eu tenho muitos bons filmes que eu posso pensar. Mas eu acho que meus meus filmes favoritos de todos os tempos são definitivamente A Walk To Remember. Você sabe o que? É um filme antigo. É. Eu lembro da Taibo. Sim, é um filme antigo. Eu gosto de antigo. É com Mandy Moore e eu realmente amo essa actriz. É definitivamente uma das minhas favoritas. Sim, mas você sabe o que eu assisti? E eu tive a paciência para assistir. O Game of Thrones. Oh, realmente? Eu amo o Game of Thrones. Sim. Grey's Anatomy. Eu vi Grey's Anatomy quando estava na televisão. Você sabe, quando estava na televisão. Você sabe, quando estava na televisão. Ou seja, no canal do CBS, no ABC. Eu assistia bits e pieces de Grey's Anatomy. E eu gostei. É legal, mas eles têm 19 seasons. Então, é um pouco demais. Então, vocês viram aí um pedacinho da minha aula com a minha professora. Foi muito legal. E eu confesso para vocês, gente, que antes eu pensava assim. Ah, mas eu já sei inglês, né? Para que eu vou fazer uma aula de inglês? Ou para que eu vou praticar? E eu estava totalmente errada, gente. Porque eu acho que eu sei falar inglês. Mas eu ainda cometo muitos erros gramaticais. Eu tenho alguns problemas com pronúncia. Então, o Cambly serve tanto para quem está começando do zero. Quem realmente não sabe nada de inglês. Para quem já tem um inglês no meu nível. Até no nível da minha mãe, como professora mesmo. Que como eu falei, se você não é nativo. A gente sempre vai ter uma dificuldade ou outra. Então, eu achei muito interessante essa parte que você consegue focar em alguma coisa específica. Então, por exemplo, se você está se preparando para uma entrevista de emprego. E você não sabe o vocabulário correto para usar nessa entrevista. Você consegue ir lá no Cambly e selecionar Business English. E aí, você vai ter professores que vão conversar com você. E que vão te auxiliar aí no vocabulário, né? Quais são as palavras corretas para você usar. Ou até se você está se preparando para o IELTS. Que é aquela prova super difícil, né? Eles têm professores especializados nesses assuntos. Então, é isso, gente. Não tem mais desculpa para não aprender inglês, tá? Com o Cambly, você faz aula no conforto da sua casa. No horário que você quiser. Você escolhe se você quer ter aula de 15 minutos. De meia hora. Então, assim. Você escolhe o curso que você quer fazer. Então, gente. Não perde a promoção, tá? Vou deixar de novo aqui, ó. O meu código de desconto. Aqui embaixo na descrição. O meu link também. A promoção só vale até o dia 31 de março. Então, não perde tempo. Vocês conseguem um desconto legal nos planos mensais. E ainda ganha uma aulinha grátis. Graças à Natasha Kee. Então, vamos para a nossa próxima dica. Que é ler livros em inglês. Tanto para crianças como adultos. Se você está começando em inglês, procure livros infantis. Porque você vai ter quantidade pequena de texto. Que você pode fazer a leitura. A interpretação. De acordo com o seu nível. E à medida que você for avançando. Você vai pegando livros. Aqueles livros que a gente gosta. Tipo Harry Potter. Que é ótimo para ler. A leitura, além de você desenvolver a habilidade de ler. Você ainda consegue desenvolver a habilidade da criatividade. Que é o mais incrível da leitura, né? Porque quando você lê. Você entra ali naquela história. Então, isso já desenvolve também a sua criatividade. Então, não deixe de ler. Comece com livros pequenos. Livros infantis. E depois você vai passando para outros títulos do seu interesse. É, o legal dos livros infantis. É porque tem um vocabulário muito simples, né? Então, é legal isso. Você pegar livros que você já conhece a história em português. E daí ler em inglês. Porque você já sabe o que está se passando ali na história. Então, você consegue fazer uma associação, né? E é interessante também quando você for fazer a leitura. Levar sempre o marca texto. Porque você vai lá marcando as palavrinhas que você não entendeu. Depois você pega um dictionary e vai lá, ó. E já tira a sua dúvida. Bom, uma dica agora que parece um pouco óbvia. Ou até parece que não faz muita diferença. É trocar o idioma do seu celular e todos os aparelhos eletrônicos que você tiver em casa para o inglês. Dessa forma, você começa a produzir um ambiente de imersão. Porque a imersão é uma forma muito bacana de você aprender. Porque o seu cérebro é obrigado a pensar em inglês. E você tendo ali o seu celular todos os dias nesse idioma, você vai ser obrigado ali todos os dias a conviver com ele. Ou seja, isso vai se tornando parte natural da sua compreensão do inglês. Então, é uma dica muito bacana. E no começo pode ser difícil sim, você vai se estressar. Mas eventualmente você vai aprender que aquela palavra ali, por exemplo, configurações, se chama settings. Então, no começo até você aprender demora um pouquinho. Mas assim, insiste gente, porque vale a pena. E a última dica então que eu dou para vocês é você procurar podcasts. Ou você pode entrar nos TED Talks. É muito interessante esse programa de TED Talks porque você vai ouvir desde uma receita de bolo até uma descoberta científica de pessoas compartilhando ali num vídeo curto e com different accents. Isso é o mais interessante. Você vai ouvir vários sotaques diferentes. Então, você consegue ouvir um indiano falando inglês, um coreano falando inglês, um alemão falando inglês e um americano falando inglês. É uma oportunidade muito bacana. Porque você pode escolher um assunto que lhe interesse e ouvir e ver essa pessoa falando inglês. Esses TED Talks são sensacionais. E agora minha mãe, como uma professora maravilhosa que ela é, vai trazer conselhos para vocês. Que tem medo, que se sente inseguro, né? Que tem insegurança em falar um outro idioma. O que é muito comum, tá gente? Principalmente quando você é mais velho. Porque você não quer passar por aquela situação de tá falando besteira ou tá falando alguma coisa errada, né? Então, ela tem umas diquinhas aí, uns conselhos para dar para vocês. Que se você ainda tem dentro de você, no seu coração, aquela insegurança do tipo Ah, eu não consigo, eu não sou capaz, ela vai mudar a sua cabeça agora. A primeira coisa é isso. Não pense que você não é capaz. Porque você é. Qualquer um é capaz. Segunda coisa. Fale, mesmo que errado. Fale. Ninguém nasceu sabendo. Isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Nós estamos aqui na aula para aprender. E a única forma de aprender é falando. Então, não tenha medo de falar. Outro conselho importante. Ouça e faça muitas coisas em inglês todos os dias. Procure outras coisas para fazer no seu dia a dia. Pegar um TED Talk curtinho e assistir. Assistir um vídeo. Procure oferecer para você mesmo bastante tempo em inglês. Nas suas tarefas diárias. Por exemplo, vai fazer uma receita de bolo. Procure essa receita na internet em inglês. São coisas pequenas que vão fazer você se sentir familiarizado com a língua. E vão te dar motivação para continuar estudando. Então, assim. Seja persistente. Não desista. Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas, seja forte. Seja persistente. Porque vocês dão conta, sim, de aprender inglês. Ou qualquer outro idioma que vocês queiram aprender. Ai, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa presença ilustre que é a minha mamãe linda. Vocês acham que a gente se parece? Será? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo que a gente pode fazer outros vídeos legais, né? Com algumas outras dicas. Com certeza. E era isso. Muito obrigada, Cambly, por dar essa oportunidade, né? De falar um pouquinho sobre essa plataforma incrível. Viu? Não deixa de usar o meu cupom que tá aqui embaixo na descrição, tá bom? E era isso então, né? Isso. Vamos terminar o vídeo em inglês? Yes, of course. Yeah. So, if you like the video, don't forget to put a thumbs up down. Awww. And, what else? Subscribe to my channel. Subscribe. Of course. Subscribe. And then you can comment below what you thought about this video, if you like it or not. And that's it. Let's learn English. Yeah. Bye. Kisses. And I will not subscribe to my channel. Bye. Bye. Bye.